Fala galera, beleza com vocês? Dane Torres aqui mais uma vez. Galera, certamente vocês já ouviram falar nesse dispositivo daqui, ó. É um Nerd Miner. Esse aqui especificamente é um Mega Nerd Miner, uma caixinha que eu fiz especificamente pra colocar aqui três Nerd Miners. Ele fica ligadinho ali naquele cantinho ali e ainda instalei uma bateria pra que ele não venha ficar desligando aí nas quedas de energia. Inclusive eu vou fazer uma melhora aqui nas minhas instalações elétricas. Olha só que gambiarra que tá aqui, ó. Valeu, meu Jesus, hein? Aí pela dica do Berna aqui eu peguei esses cabinhos aqui, ó. Esses cabinhos vão ajudar. Vou fazer aqui as ligações, tudo bonitinho. E vai ficar show de bola minha Nerd Miner. O Nerd Miner, pra quem não conhece, é um Lottery Mining. É uma maquininha bem fraquinha que só gasta apenas um watt e ele fica tentando descobrir um bloco de Bitcoin. Se descobrir, que é uma coisa muito improvável, pelo menos ainda não ouvi a história de alguém com o Nerd Miner quebrar um bloco de Bitcoin, você ganha três Bitcoins. Olha só, é três vírgula alguma coisa Bitcoins. Fora as taxas, ainda tem um pluszinho de taxas, né? Pelo preço do Bitcoin hoje tá mais de 60 mil dólares. Dá pra gastar muito com o Big Big, né? É verdade. Existe um outro dispositivo que ele é muito mais forte do que o Nerd Miner, que é o chamado BitX. Eu até já fiz um vídeo da BitX. Posso deixar aqui na descrição o vídeo da BitX pra que vocês possam ver. E na época que eu fiz o vídeo da BitX, eu fiz uma tabelinha, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tabelinha de comparação de desempenho de uma Nerd Miner comparando com a BitX. E agora tem um novo dispositivo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Vocês já ouviram falar numa maquininha de mineração chamado S97 Mini? A mineradora ASIC USB Brasileira. Bom, eu fiz aqui uma gambiarra só pra representar pra vocês, mas seria um negócio desse tipo aqui, ó. Um USB com uma plaquinha lógica ali e um dissipador, porque é uma maquininha que acaba esquentando um pouquinho mais. Isso aqui é só um adaptador de cartão NVMe, mas eu botei aqui um dissipador só pra que vocês tenham aqui uma noção do tamanho do dispositivo. E aqui, nessa matéria, vocês podem ver, ó, vem numa caixinha. Acredito eu que o chip utilizado nesse dispositivo seja de alguma ASIC e eles apenas constroem aí o PCB, os demais circuitos aqui. Então, essa maquininha seria aqui uma máquina made in Brasil, né, fabricada aqui no Brasil, e a configuração supostamente é parecida com a do Nerd Miner. Você acessa ela remotamente, né, usando o celular, acessa pelo IP da maquininha, coloca o seu endereço de Bitcoin, escolhe a pool que você quer minerar. Lembrando que é uma pool solo, tá, então não adianta com essas maquininhas você tentar fazer numa pool PPLNS, ou seja, você ganhar uns satoshizinhos por dia, porque apesar dessa máquina ter um poder muito maior em relação ao Nerd Miner, não vai ganhar quase nada aí por dia ou por mês minerando numa pool. Tem que realmente quebrar bloco solo. Há poucos meses tivemos aqui, ó, essa situação, ó, minerador solo encontra primeiro bloco de Bitcoin com dispositivo caseiro. Esse dispositivo é uma evolução dos conhecidos Nerd Miners, que são mineradoras com baixíssimo poder computacional, que são esses daqui, né. No caso, o BitX, ele tem apenas 500 GHz por segundo, mas foi suficiente para minerar um bloco. Então a probabilidade de um BitX quebrar um bloco de Bitcoin é extremamente improvável. Mas já aconteceu, se eu não tô enganado, nos últimos meses aí, acho que umas três vezes. É o famoso tigrinho do Bitcoin, né, aquela aposta que você compra o dispositivo e cruza o dedo para ver se você consegue descobrir esse bloco. Esse dispositivo que eu quero mostrar aqui para vocês, que é uma mineradora também com o mesmo poder de um BitX, só que ele tem o formato de um pendrive com dissipador grudado, como eu mostrei aqui, ó. Ó, isso aqui não é o dispositivo, tá, gente? Isso aqui é um adaptador USB, e aqui é só um dissipador que eu colei aqui para representar para vocês, mais ou menos, o tamanho dessa mineradora daí, ó. Tem outras fotos aqui, ó, em relação a um lápis, aqui a parte de trás dela com o circuito, e você pluga ela no USB, obviamente não pode ser no USB que fornece pouca energia, não tá de preferência nesses 3.0, porque nas especificações aqui, e eu dei uma lida, dá até para você fazer um overclock nele e você conseguir mais hash rate, mas ele consome aqui na faixa de 1.4 a 20 watts. Reforço aqui que não é garantia nenhuma que você comprar esse dispositivo, você vai ter a sorte de quebrar um bloco. Eu estou pensando em comprar uma maquininha dessa daqui, custa na faixa de 400 reais, e agora ela já tem aqui no Brasil, ou seja, você não precisa pagar a taxa do amor, vem direto de São Paulo. Eu queria comprar uma maquininha dessa para fazer uns testes, mostrar, fazer conteúdo para vocês, mas a esperança que eu tenho de quebrar um bloco com esse aparelhinho realmente é muito improvável. E para que a gente possa ter uma noção sobre quanto esse dispositivo é mais forte do que uma NerdMiner, aí eu quero mostrar aqui para vocês essa tabelinha aqui que eu fiz em um vídeo tem mais ou menos um ano. Eu lancei esse vídeo daqui, eu peguei uma 3080 e coloquei a 3080 para poder minerar a Bitcoin, utilizando um software especial de mineração. Uma 3080 faz 1 GHz de poder, ou o equivalente a 1000 MHz. 1000 MHz é a mesma coisa de 1 GHz. E isso equivale a quanto em relação ao NerdMiner? Aí a gente pode já pensar aqui, esse NerdMiner aqui, umzinho desse aqui apenas, ele faz na faixa de 70 KHz. E aqui na tabela eu botei, eu fiz um upgrade no NerdMiner para poder facilitar a nossa conta. Considerando que um NerdMiner fizesse ao invés de 70, fizesse 100 KHz, ou seria 0,1 MHz, 10 NerdMiner equivalem a 1000 KHz, ou 1 Mega, 1 Meguinha só. 100 NerdMiner, se fossem 100 aparelhinhos desse, equivalem a 10 MHz, ou equivalente a um CPU Mining. Eu peguei aqui um processador normal, nem aqueles porradão, nem aqueles Celeron também, ele faz na faixa de 10 MHz. Então se você vai minerar Bitcoin com o software, usando o seu processador, você consegue fazer o equivalente a 100 NerdMiner. Olha só, são 100 vezes mais chance de você quebrar um bloco de Bitcoin. Agora, se você tiver 1000 NerdMiner, são 100 MHz, e 10.000 NerdMiner, é o equivalente a uma 3080. Então uma placa de vídeo 3080, ele tem um poder, o equivalente a 10.000 NerdMiner. Agora, para que vocês possam ter uma noção na questão da eficiência energética. Uma 3080, ela consome um pouco mais do que 200 watts. Olha só, uma 3080 consome um pouco mais do que 200 watts. Um NerdMiner consome na faixa de 1 watt. Então se eu tenho 10.000 NerdMiner, eu gastaria 10.000 watts. Compreende a conta? Então é muito melhor você ter um equipamento com mais eficiência energética. Mas lembrando, que você minerar com 3080, também a chance é muito baixa. Agora, se eu pegar esses 10.000 NerdMiner, ou aquela 3080, e utilizar 500 3080, 500 placas de vídeo 3080, RTX 3080, você teria um BitX, ou simplesmente essa maquininha aqui, de USB, que ela faz 500 giga hashes. A tecnologia de você utilizar um chip de ASIC, num dispositivo que é alimentado apenas usando USB, a energia de USB, realmente é incrível. E eu defendo que essas tecnologias sejam amadurecidas, evoluídas a cada dia, porque a cada vez mais a gente pode ter equipamentos muito mais eficientes fazendo cálculos por segundo. Lembrando que esses chips de ASIC, eles têm uma atividade específica, eles só fazem esse cálculo aí do SHA256, que é o algoritmo do Bitcoin. Mas imagine se a gente pudesse desenvolver chips que pudessem fazer outros tipos de atividades que também tivessem a mesma eficiência energética, fazer vários cálculos por segundo, gastando pouca energia. Então é por isso que eu defendo realmente que as pessoas possam desenvolver esses dispositivos. Lembrando que é um Lottery Mine. A chance de você ganhar é muito remota. Mas se ganhar, pô, muda a vida da pessoa, né? Um milhão de reais, pelo menos na minha vida aqui, já vai mudar bastante aqui na minha realidade. E na sua? Seria legal você descobrir um bloco utilizando uma maquininha USB de mineração de Bitcoin? A gente poderia até fazer um complemento nessa planilhinha, colocar ali na última linha uma ASIC de mineração. Da BitMan, por exemplo, que tem uma S21 que faz na faixa de 200 TeraHashes. Olha só, 200 TeraHashes. Então lembrando que um dispositivozinho desse faz na faixa de 500 gigas, dois fariam na faixa de 1 TeraHashes. Então se a gente tivesse 400 dispositivos desse, seria o equivalente a uma máquina de mineração, uma Antiminer, né? Uma ASIC de mineração S21 da BitMan. E lembrando que para que essa máquina, com todo esse poder, possa quebrar um bloco solo, também é muito difícil. Normalmente quem tem essas máquinas fazem mineração utilizando PPLNS, ou seja, você entra numa cooperativa com outros mineradores para que você, mensalmente, né? Você possa tirar ali alguns satoshas. Então mesmo com a ASIC, é muito difícil você descobrir um bloco, que dirá com dispositivozinho portátil que consome pouca energia. Bom galera, o vídeo de hoje era mais para esclarecer sobre essas dúvidas, mostrar aqui algumas comparações, comparar que uma NerdMiner é extremamente fraca, comparada a um CPU Mine, a uma placa de vídeo, a um BitAX e uma ASIC de mineração. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99. Clicando no botão Seja Membro, você terá acesso à nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho